Hoje eu peguei um mop fácil sequito e já deixei de molho na água para preparar o refil. Enquanto esperava, peguei um mop chenille, prendi o pano, aumentei o cabo e já fui passando no piso para remover toda a sujeira solta, como poeira, pelo, cabelo e outras mais. Note que onde eu passava ele recolhia tudo sem fazer esforço, não ficou nada para trás. Até embaixo das prateleiras, onde sempre acumula mais sujeira por causa do difícil acesso e o vento, eu consegui limpar. Depois disso eu removi o refil para limpar e pronto. Passando para a segunda parte, verifiquei se o refil estava ok e já comecei a esfregar onde o piso estava encardido. Molhei bastante e até sujei um pouco mais só para ver se era bom mesmo. E logo já retirei a sujeira e a água, passando o mesmo mop para enxugar. Nessa área aqui, três vezes já foi o suficiente para absorver o líquido. Mas para finalizar e não deixar nada úmido, fui até o mop chenille e passei no piso removendo toda a umidade. Espero que você tenha gostado dessa dica aí, compartilhe e comente aí o que você achou.